Boa noite a todos. Inicialmente o COPOM nos acionou com uma ocorrência de disparo de arma de fogo e possível tentativa de homicídio. Rapidamente nos deslocamos ao local. Ao chegar verificamos a veracidade do fato, onde o cidadão conhecido por Nena da Vila Nova estava alvejado e caiu do solo. Ao seu lado estava sua companheira, que nos passou algumas informações a respeito do acusado. Então, acionamos também o SAMU. O SAMU prestou todo o socorro à vítima. Encaminhou a mesma para o hospital regional. E no local do crime encontramos várias cápsulas de pistola .40 e também uma quantidade de drogas. Uma substância com características de maconha. Dois tabletes, pesando exatamente 2,5 kg. Então foi dada a voz de prisão à companheira da vítima. E a própria vítima que se encontra já custodiada no hospital regional. Então, ela sofreu a tentativa de homicídio a uma ocorrência e em seguida o tráfico de drogas pela quantidade de drogas apreendidas no local. O comandante do batalhão, o coronel Cunha, estava supervisionando a gente e dando as orientações. Determinou que a gente fosse a residência do mesmo, onde encontramos um revólver e uma quantidade também de cocaína. Então, teve toda essa desfecho de uma ocorrência inicialmente de disparo de arma de fogo. Pela característica da ocorrência, possível acerto de contas, uma negociação que não deu certo, que gerou esta tentativa de homicídio? Pelas características da cena do crime, não somos peritos, mas dá para perceber que possivelmente foi isso. Um acerto de contas ou uma negociação entre eles, que não foi acordado e resultou nessa tentativa de homicídio. A esposa dele está presa. Ela relata se conhecia alguém ou se falou se era uma negociação ou não? Não, ela não quis dar informações para a gente, não. Ela só disse que estava no local, ele estava ensinando ela a guiar moto, a pilotar moto. Porém, a vítima, o Nena, estava em prisão domiciliar. Então, para ele estar recluso na sua residência, porém, se deslocou até o local. Não entendi, quando o senhor falou, a droga foi localizada no local da tentativa ou foi na residência do mesmo? A maconha foi localizada no local da tentativa de homicídio, certo? Maconha e cápsulas de pistola .40. Então, já há uma contradição aí, né? Porque ela disse que estava aprendendo a andar de moto, mas mesmo assim fala que estava com essa droga lá. Por isso que ela está presa na delegacia, onde está sendo autuada em flagrante. Então, ele poderia ter ido buscar essa droga? Ou foi buscar ou foi vender. Tem aí, cabe a justiça e a polícia civil vai chegar. E aí, cabe a justiça e a polícia civil vai chegar.